No dia 31 de março de 64, o golpe era iminente, mas ainda não tinha data marcada. Já havia conspiração para derrubarem João Goulart, mas os revoltosos, os golpistas, ainda se achavam fracos. Foi daqui de Minas Gerais que as tropas dos generais Carlos Luiz Guedes e Olímpio Mourão Filho partiram em direção ao Rio de Janeiro. Eles queriam depor o presidente João Goulart e como não houve resistência do governador mineiro Magalhães Pinto, Minas Gerais foi considerado o primeiro estado rebelde. O general Mourão Filho, que iniciou tudo a partir da quarta região em Juiz de Fora, nunca foi visto e nunca foi aceito como membro da elite golpista, mesmo dentro do exército. Tanto que não participou de nada depois. João Goulart estava no Rio, no Palácio das Laranjeiras. A residência do presidente, na antiga capital da república, foi protegida por tanques do exército. A um quilômetro dali estava seu maior inimigo político. O governador Carlos Lacerda montou barricadas com caminhões de lixo no Palácio da Guanabara. O Palácio da Guanabara está sendo atacado pelas comunidades na sua loucura criminal. Em 31 de março, a cidade do Rio estava deserta. Greve geral. Isolado, Jango buscou apoio entre os comandantes militares. Tentou prender o general Castelo Branco, chefe do estado maior do exército e um dos articuladores do golpe. Enviou tropas em direção a Minas para conter os rebeldes. Essas tropas se diluem, aderem ao Mourão e descem todos a Rio e Petrópolis contra o João Goulart. O governo foi caindo feito um castelo de festas. O movimento das tropas mineiras não gerou reações apenas dentro do Brasil. Nos Estados Unidos, o governo iniciou a Operação Brother Sun, o deslocamento da Marinha Americana do Caribe para o litoral brasileiro. Os golpistas tinham o apoio militar e financeiro dos norte-americanos, informação negada na época e só confirmada após o fim da ditadura, em documentos e gravações liberadas pela Casa Branca. A frota não chegaria a tempo do golpe, mas serviria para intimidar a resistência. A conversa de Lyndon Johnson com assessores traz outra revelação. O presidente americano sabia que o impeachment do colega brasileiro estava sendo articulado no Congresso. O processo de impeachment não avançou. Com o golpe em andamento, a oposição no Congresso passou a defender abertamente a interferência militar. O arquivo da Câmara guarda em discos de vinil os embates daquela terça-feira. As gravações revelam o clima de tensão que dominava o país. Não está mais na hora da retórica, nem da filigrana. Agora está na hora de brigar. Se vossos lentes querem brigar, já começou. Chega de conversa, chega de desafio, então vai ser na marra. E daí? Agora é na marra. Para o líder da oposição no Senado, quem tramava um golpe era João Goulart. Ninguém tem dúvida, pelos atos praticados em Brasília, de que o presidente não pretende outra coisa, se não se fazer ditador no país, utilizando as forças armadas no seu objetivo disfarçado. A oposição ironizava o isolamento dos governistas. Pediram o povo nas ruas e o povo está nas ruas. O povo sim. Não o povo mastigado como chiclete na boca dos demagogos. Mas o povo que sofre. O povo que é esmagado. Passava da meia-noite. Lá fora, as tropas golpistas e legalistas não trocaram um tiro. No plenário, deflagrou uma guerra retórica. E o governista Doutel de Andrade calou o opositor Arnaldo Cerdeira. Quero apenas lembrar, Vossa Excelência, que passar da meia-noite já é primeiro de abril. É isso que eu ia dizer. Vossa Excelência vai usar o primeiro de abril. Vossa Excelência. Eles tentaram passar o primeiro de abril com uma antecipação de 24 horas. Mas o golpe não era de mentira. Brasília teve as comunicações cortadas. A capital estava sitiada. O aeroporto está fechado. As estradas que dão acesso a Belo Horizonte e Goiânia já estão tomadas por forças do Exército. E o país mergulhou numa madrugada de incertezas. Esta noite, para mim, não é ainda a grande noite que o Brasil espera. Não é ainda a grande noite que o povo pede. Porque a noite que o povo pede é a noite da sua redenção. E esta não é ainda a noite da redenção das massas esfoliadas do Brasil. Nós estamos esperando que esta noite chegue. E aí E aí Amém.